Neste vídeo vamos falar sobre o pato de madeira ou o uddaq. Esse pássaro é considerado uma das aves aquáticas mais impressionante e lindo do mundo, com uma mistura de cores magníficas. Neste vídeo, exploraremos o habitat do pato de madeira, seus hábitos de nidificação e como os esforços de conservação ajudaram a aumentar sua população. Então, sente-se e junte-se a nós enquanto aprendemos mais sobre o fascinante pato de madeira. Sejam bem-vindos ao seu canal Top 10. Não perca mais tempo. Inscreva-se agora no nosso canal e fique por dentro das últimas novidades e tendências. Com vídeos exclusivos, conteúdo educativo e entretenimento, você não vai querer perder. Clique agora no botão de inscrição e seja o primeiro a assistir aos nossos vídeos. Pato de madeira ou o uddaq. O pato de madeira é uma espécie de pato encontrado na América do Norte. Essa espécie de pato é uma das aves aquáticas mais coloridas da América do Norte. O pato de madeira é uma ave magnífica e muito colorida. É uma espécie de tamanho médio, medindo aproximadamente cerca de 54 centímetros de comprimento e uma envergadura de 73 centímetros. O macho adulto tem uma plumagem iridescente multicolorida deslumbrante uma crista na cabeça e olhos vermelhos. Aspecto verde azulado iridescente com uma borda branca, com uma chama branca distinta no pescoço. A fêmea é menos colorida, tem o anel ocular branco e a garganta esbranquiçada. Os patos de madeira se alimentam principalmente de bagas, bolotas e sementes, mas também insetos. Geralmente na superfície em vez de mergulhar debaixo d'água. Essa espécie se reproduz em regiões de pântanos arborizados, lagos rasos, pântanos e riachos no leste dos Estados Unidos, sul do Canadá e na costa oeste do México. Eles geralmente nidificam em cavidades de árvores próximas à água, embora aproveitem as caixas de nidificação em locais úmidos. As fêmeas revestem seus ninhos com penas e outros materiais macios. As fêmeas normalmente põem de 7 a 15 ovos que incubam por cerca de 30 dias. No entanto, se as caixas de nidificação forem colocadas muito próximas umas das outras, as fêmeas podem colocar ovos nos ninhos de seus vizinhos, o que pode levar a ninhos com até 30 ovos. A população do pato de madeira estava em sério declínio no final do século XIX, como resultado da perda severa de habitat e da caça no mercado de carne e plumagem para o mercado de chapéus femininos na Europa. No início do século XX, os patos de madeira praticamente desapareceram de grande parte de sua área de distribuição. Em resposta ao tratado de aves migratórias estabelecido em 1916 e a promulgação da lei do tratado de aves migratórias dos Estados Unidos de 1918, as populações de patos começaram a se recuperar lentamente. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Deixe nos comentários se vocês já conheciam essa espécie de pato magnífico e muito colorido. Até o próximo vídeo.